Pai, Filho e Espírito Santo Amém E vamos seguir mais Pai, Senhor, nos acompanhe Graças a Deus Amém. Eu preciso pescar diferente Que o povo da gente E o tempo chegou E partiam sem recompensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia 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 Já não leva ninguém a pescar É um barco de João e Tiago Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes em picos sobrinhos Reventando os perigos no mar Parque e rede voltando vazio Mas os dois precisavam pescar De repente há vários de Jesus Ponto a ponto se acende o valor É preciso pescar diferente Que o povo da gente E o tempo chegou E partiam sem recompensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia